Estamos aqui em mais um episódio de Toca Life World. Bom, no episódio anterior, foi sábado, né, e todo mundo foi dormir, foi o primeiro dia de trabalho do novo funcionário, né. E aí os pais já estão aqui, ó, porque eles já trocaram de roupa e eles vieram aqui acordar as crianças, tomar café da manhã, né. E hoje é domingo, então é a folga do pai, a folga da mãe e a folga do funcionário novo, ele não vai vir trabalhar. Então vamos lá pra nossa rotina que tá muito legal, acompanha tudo aí, já deixa o seu like. Ai amor, vamos acender as luzes, né, pra deixar tudo ligado. Ui, pronto. Fica aqui com a Ju, tá, que eu vou acordar as crianças. Tudo bem, vou colocando aqui os pratos de palavrão, tá bom. Bom dia, filho, acorda. Filho. Ai mãe, pra que abrir essa janela no meu olho, eu, hein. Ai filho, já tá na hora de acordar. Pode colocar uma roupa e ir pra lá, pra cozinha, pra tomar café. Bom dia, meus amores. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Que bom que vocês já acordaram. Você não é que nem seu irmão, que demora, demora horas pra se levantar. Então, coloquem aqui uma roupinha, ó. Hum, que roupinha você quer? Pode ser essa, tá, filha? Pode. Aqui, uma tiolinha pra você. E vamos. Filha, acorda. Ai, bom dia, mãe. Nossa, eu dormi bem mal. Sério, filha, por quê? Ai, porque a lindinha tava com alguma coisa, que ela não parava de mear. Aí ela dormiu. Tá bom, filha. Então agora, troca de roupa. Você ajeita aí e vai tomar café, tá bom? Tá bom, mãe. Vai logo, filho. Tá esperando quem? Ai, mãe, já vou. Que saco. Ai, vou colocar uma roupa logo, né? Ai, que roupa eu coloco, hein? Deixa eu ver. Desculpa. Ai, meu Deus. Tenho nem roupa direito. Que saco. Preciso comprar roupa pra mim, hein? Que droga. Eu não tenho roupa nenhuma. Vou ter que colocar essa de novo. Pronto. Ai. Deixa eu ver. Uma roupa bem linda pra eu colocar. Ah, e essa aqui? Ela é linda. Eu adoro ela. Bom, deixa eu colocar aqui agora o meu arco. Maravilhinho. Pronto. Oi, gente. Bom dia, filha. Então, o que vocês querem comer hoje? Eu acho que eu quero uma fruta. Aqui, João. Vou colocar ali pra lavar já, né? Ah, e você, filha? Ah, eu quero um pão com ovo, mãe. Tudo bem. Eu também, mãe, por favor. Tá bom, filho. Pegar aqui o pão. Colocar o ovinho. Aqui está. Obrigada, mãe. E você, amor? Quer o quê? Ah, pode ser qualquer coisa. Eu não estou com muita fome. Ah, ok. Eu não sei. Bom. Mamãe, eu quero um... Um pão com calabresa. Tá bom, filho. Aqui. Obrigada, mamãe. E você, filho? Qualquer coisa. Mãe! O que foi, filho? Troca isso comigo. Mas esse é do seu irmão. Ai, mãe. Ele é muito pequeno pra comer isso. Eu também queria o da minha irmã, mãe. Ai, meu Deus. Vocês se importam de trocar com ele? Ai, eu não queria ovo. Quero esse. Filha, por favor. Tá bom. Ai, quando eu perguntar o que vocês querem, vocês falem. Porque senão, seus irmãos vão pegar e eles não vão devolver mais, viu? Tá bom, mãe. Desculpa. Ai, ai, ai. Ai, mamãe. Eu não queria esse. Ai, filho. É só hoje, tá? Amanhã a mamãe compra mais e faz, tá bom? Tá. Toma. O que vocês vão tomar, crianças? Ah, mãe. Pode ser qualquer coisa. Tá. Deixa eu pegar aqui o copo que tá aqui dentro. Deixa eu guardar isso. Eu vou tomar uma xícara de café. E vocês podem tomar um suquinho. Aqui está. Geladinho. Obrigado, mãe. De nada. E você, amor? Qualquer coisa. Quer um pão torrado? Pode ser. Tá. Eu vou preparar um pãozinho com tomate. E... Deixa eu ver. E pepino pra mim. Aqui está. E pra você, amor? Eu acho que pode ser um pão com o quê? Pode ser com salado também. Tá bom. Prontinho. Mamãe, tá muito bom. Verdade, mamãe. Nossa, mãe. Isso aqui está muito bom. Irmão, você bebeu o meu. Está muito bom, mãe. Que bom que vocês gostaram, crianças. Agora eu vou ligar aqui pra subir um pouquinho aqui. E vou dar uma varridinha na casa agora. Eu sei que o faxineiro veio aqui e limpou ontem, mas já enchi um pouquinho de poeira, principalmente porque a gente tem tapete. Mas eu só vou limpar a cozinha. Prontinho. Bom, agora a gente pode aproveitar, ficar junto, assistir um filme. Ai, não. Eu quero jogar. Tchau. Mas, filho, hoje é dia de domingo. E dia de domingo a família fica junto. Você sabe disso. Ai, mãe, não. Por favor, vai. Deixa eu jogar um pouco só. Tudo bem. Mas... O quê? Leve seus irmãos se eles quiserem ir. Vocês querem ir? Não, quer ficar com minha irmã? Eu quero. Tudo bem. Você vai fazer que nem naquele dia, tá bom? O quê? Eu jogo e você vê. Não, não, não. Tem outro controle pra mim. Mas esse jogo não dá pra jogar de dois. Mas claro que dá. Por que você não pega o brinquedo, senta ali na protona e fica brincando, hein? Não. Irmão, quer o meu tablet pra assistir desenho? Quero. Ótimo. Aqui está. Obrigada, irmão. De nada. Ai, que maravilha. Bom. E vocês vão fazer o quê? Ah, a gente pode ir na piscina, né? Menina, você quer ir na piscina? Sim, sim, sim. Ok. Então, filha, troca o seu irmão, por favor. Claro, mãe. Obrigada, filha. Ué, vocês não iam jogar juntos? Tô assistindo o desenho. Ah, e ele queria jogar, assistir o desenho, não queria jogar. Que mentira. Psss. É, tá bom. Nina, cadê sua roupa de piscina? Tá em algum canto, não sei. Ah, tudo bem. É aqui? É essa. É essa aqui? Sim. Tá bom. Então, tira sua tiara, tira sua chupeta e me espera aqui, tá? Pra eu pegar minha roupa. Tá bom. Ai, ai, ai. Socorro. Tô presa. Pronto. Deixa eu pegar aqui alguma roupa. Aqui. Aqui e aqui. Nina, vem cá. Oi. Olha pra você, que lindo que fica. Uau, que legal. Eu amei. Ótimo, vamos tomar banho agora. Pra onde vocês vão? Pra piscina. Que injusto. Por quê? Vocês querem jogar e eu vou pra piscina, não pode? Na verdade, não. Por que não pode? Psss. Tchau. Mãe, vamos na piscina com a gente? Ah, ah. Não sei, crianças. Vamos, amor. Ah, acho melhor não, né? E a Júlia? Ah, é verdade. Então, acho melhor não, crianças. Não, você pode ir. Eu fico com ela. Sério, amor? É porque ela tem que tomar o mamadela. Tudo bem, eu dou. Ótimo. Mãe, você pode usar um biquíni meu. Tá bom, filho. Eu vou lá procurar um pra mim que caiba, né? Tem um que é seu, que eu usei naquele dia? Pode pegar, é um maiô. Ok, vou pegar. Onde será que tá esse maiô, hein? Ai, meu Deus. Ai, será que é esse? E esse é o meu, né? Nossa, eu não gostei muito não. Nossa, esse maiô não cabe mais em mim. Filha, vem cá! É, espera só um pouquinho, Nina. Oi, mãe. Filha, esse maiô não cabe mais em mim. É, deixa eu ver se cabe em mim. Em mim cabe. Posso ver o seu? Pode. Nossa, bem melhor. Quer usar esse, mãe? Sim. Ótimo, então vamos. Tem um óculos de sol pra mim? Ai, mãe, eu acho que não, hein? Porque eu só tenho dois, mas você pode usar esse. Ah, tudo bem, então vamos. Mas, filha, eu acho que é melhor você usar, porque eu quero que você fique protegida. Vem, Nina. Vem, Nina. Amor, senta aqui fora pra ficar com a gente. Já vou. Isso, toma em banho. Olha, cuidado, hein? Sua irmã. Nina, senta aí, ó. Mas eu tô de boia. Nina. Filha, segura sua irmã. Tá bom, mãe. Saindo de perto da borda, porque é a borda infinita, filha. Vem. Vem, amor. Ah, vamos precisar protetor solar, crianças. Amor. Ah, já tô indo, já. Mãe. Oi, oi. Vou ficar aqui sentado, tá bom? Tá bom. Papai, frita uma carninha pra mim. É, tá bom. Peraí, eu tenho que pegar. Eu vou lá pegar. Ai, meu Deus. Você nem tem carne. Não tem carne. Ai, meu Deus. Vou ter que fritar um peixinho. Quer um peixinho, Nina? Não tem carne, não. Quero. Esperar um pouquinho. Hum, que legal. Eu vou sentar aqui na bolinha, no brinquedo de... no meu carrinho. Ai, elas devem estar se divertindo mais. Eu não quero mais isso. Irmão, pra onde você vai? Coloca a minha roupa. Tchau. Vou pra piscina. Irmão, espera. Oi. Vim pra piscina. Ah, oi, filho. Deixa eu brincar também, Nina. Não. Tá chapotetor. Filha, divide com o seu irmão, hein. Tá bom. Pode ir. Que chato. Ai, eu que não vou ficar aqui sozinho, eu, hein. Vou tomar banho também. Cadê minha roupa de piscina mesmo? Aqui. Eu? Fui. Uou, canhão. Ai, eu tô relaxando. Que relaxando que eu, hein. Filho, vai sair e passa o protetor. Você nem lavou o pé. Ai, desculpa, mãe. Que chato. Filho, você nem deixou o protetor secar, né. Mas, mas... É agora a minha vez, João. Tá bom. Filho, sai daí. Ai, o que foi, mamãe? Vai, fica ali, vai. Vai sentar com o seu pai. Tá bom. É... Amor, quer me dar ela? Ah, tá bom. É... Nina... Tá pronto o seu peixe. Quer? Qual? Tem o que? Só. Deixa eu soprar pra você. Pronto. Toma. Que delícia, papai. Obrigada. De nada, filha. Uma banho no chuveiro, já que ninguém quer ficar comigo. Ai, meu Deus, filho. Todo mundo quer ficar com você. Gente, vamos almoçar agora? Ai, mãe, que bom. Eu tô morrendo de fome. Bom, eu vou preparar o almoço e eu trago pra cá, pra fora, tá? Sentem aí. Todo mundo. Tá bom. Eu vou te ajudar. Tá bom, vamos. Ai, amor, vai colocar uma roupa de piscina também. Tudo bem. Vou procurar aqui no quadro do nosso filho. Cadê aquele meu short que ele usou naquele dia, hein? Tem duas roupas iguais. Ai, não tá aqui. Será que ele não tem mais? Ai, amor, não tem, não. Ai, tudo bem. Então deixa. O que pode ser o almoço, hein? Macarrão? Ai, amor, de novo. É verdade, né? Mas é a única coisa que tem pra fazer. Não tem outra coisa. Preparar um macarrãozinho mesmo, né? Tá, não fazer o quê? Então coloca um azeitezinho, ó. Pronto. Olha que delícia, amor. Vai ficar muito bom. Prontinho. Agora é só pegar um pratinho aqui, ó. Pegar os copos. Depois que ela colocou todos os copos na mesa. Crianças, venham comer. Ah, mamãe tá chamando. Vamos, gente. Mas eu não ia trazer pra cá. Vai ver que ela não deu de ideia. Vamos. Ai, meu Deus. Mãe. O que foi, filho? Você não ia levar pra lá? Ai, verdade. É porque é melhor comer aqui. Tá bom. Depois disso, gente, a gente vai se trocar, hein? Porque não vai ficar com essa roupa o dia inteiro. Mas a gente ainda quer entrar na piscina, mãe. Não, não, não. Pirem os óculos, crianças. Bom, o que a gente vai comer? Macarronada. Com uma salada e refrigerante. Porque hoje é domingo, então pode refrigerante. Hum, que delícia, mãe. Bom, então vamos comer. Gente, lembrando que eu dou assim na boca de todo mundo porque não dá pra dividir, né? Mas finge que eles colocaram um prato e dividiram o macarrão, né? Cada um colocou no prato. Prontinho, pessoal. Agora eu coloco tudo aqui na alva-louça. Ah, pronto. E a bebê vai comer papinha que eu vou preparar pra ela agora. Amor, segura ela aqui pra eu fazer a papinha. Agora, amor. Coloca água. A papinha. Filho, larga isso. Peraí, a papinha. Ai, cadê? Bom, agora eu vou colocar aqui uma essência e o temperinho da papinha dela. Prontinho. Deixa eu ver aqui. É, acho que era só isso mesmo. Agora eu vou misturar. Pronto. E vou pôr no fogão. Ah, e vou pôr uma colher, uma xícara de suco de morango. Prontinho. Não sei se dá pra derramar. Ai, tudo bem. Bom, gente, não sei se ela derramou no suco, tá? Peraí. Deixa eu ver se dá pra encher. Ah, pronto. Enchei. Agora eu vou misturar. Prontinho. Deixa eu só mexer mais um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui. Ai, ai, ficou. Gente, já mudou de novo. Deixa eu mexer. Ai, prontinho. Agora. Vou pegar aqui a mamadeirinha dela. E vou pôr aqui um... Acho que um suquinho. Pronto. Prontinho. Mocinho da bebê. Pronto. Aqui, sua papinha. Seu suquinho de morango. Pronto. Pronto. Agora todo mundo vai trocar de roupa, tá? Eu vou trocar a roupa de vocês. Vocês também vão trocar de roupa, hein, crianças? Ai. Pronto. Agora eu vou colocar roupas normais de novo. Ah, mamãe. A gente queria ir pra piscina ainda. Não, crianças. Já foi. É só um pouquinho que é pra ficar na piscina. Ou pra ficar o dia inteiro, não. Senão fica doente. Agora podem brincar com os brinquedos, ó. Aqui. A mamãe até pega pra vocês. Eba, brinquedo. Bom, podem ficar brincando aí que eu vou trocar de roupa também, né? Ai, pronto. Aqui, minha tiarinha. Pronto. Pronto. Troquem de roupa vocês também, hein? Tá. Ó. Queria ir pra piscina de novo. Que saco. Ai. Deixa eu pegar aqui os óculos. E... Me trocar. Aqui. 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 Espera aí. Deixa eu guardar aqui o meu óculos, né? Guardar aqui minha tiarinha. Vou usar este. Prontinho. Agora. Deixa eu colocar aqui, né? Pronto. Ai, eu acho que eu vou ver algum vídeo no YouTube. Nossa. Eu amei esse vídeo. Vou assistir. Ai, amor. Olha. Eu queria saber quanto que deu o pagamento de tudo isso. De toda a casa. Com todos esses itens de ouro. Com a construção da piscina. Desse primeiro andar. Materiais escolares novos. Roupas novas. Tudo. Tudo. Quanto que deu. Tudo junto, amor. Você ainda não me falou e você não conversou mais comigo sobre essas coisas de contas. Eu quero saber. Pode ir falando. Vai, vai, vai. É... 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 Tá. Deu exatamente oito mil reais. Quê? Amor. Eu ainda não acabei. O quê? Como assim? Deu oito mil reais o quê? A construção da casa e o primeiro andar e a piscina. É... E a água da piscina. O quê? Amor. Meu Deus. E os itens, roupas e essas coisas. Quando juntou, ficou tudo exatamente dez mil reais. Amor. Meu Deus. Meu Deus. Amor, a gente tem contas pra pagar ainda. E você me traz isso. Você já pagou as contas? Não. Por que a gente fique sem luz e sem água, amor? Eu... Eu... A gente vai ficar sem energia. Não, não. Não vai. Eu... Eu já tô cuidando de tudo. Né? Como? E agora que a gente contratou um funcionário novo, a gente vai ter que pagar pra ele também? E... E se eu... Ai, meu Deus do céu. Amor. O que foi? Eu tô fazendo pouco pro emprego que ele faz aqui, mas... Ele falou que tá bom e que tá feliz e tais. Mas, tipo... Do mesmo jeito, esse dinheiro faz falta. E... Meu Deus, amor. Por que você não falou nada agora? Meu Deus do céu. Por que você não conversou comigo antes de comprar tudo isso? Amor, calma. Mas... Mas a gente tem conta, a gente tem luz, tem a escola das crianças, tem energia, comida, as coisas da geladeira já tá faltando, amor. É... Eu sei, ó... Você não lembra que a gente agora tem outra bebezinha aqui na casa pra cuidar, não? Amor... O que que é? Deixa eu falar, por favor? Tá, fala. Vai ter um sorteio aí de... De um... De um ganhador que vai ganhar mais de... Três milhões de reais. E... Tá lá embaixo, na verdade, esse... Ingresso pra esse negócio. Eu não sei, é um boleto lá. É um cupom, mais ou menos, sabe? Eu não sei explicar o que é. Você tá falando que vai participar de um sorteio. É... Eu quero ganhar na loteria. Na lote... Amor, não tem condições de você refazer isso. Primeiro, esses jogos só são furados. A pessoa se inscreve em milhões de cupons e nunca ganha. Segundo, você não tem a menor chance de ganhar. Terceiro, eu ainda estou brava com você, nunca deixaria você fazer isso. Quarto lugar que você não tem nenhuma chance. Eu já falei isso? Já. Que ótimo. É... Mas eu queria, assim... Me inscrever na... Nesse sorteio da loteria. Mas é claro que não, amor. Por favor, o que que tem em me inscrever, pelo menos? Só tentar. Tá, e cadê esse negócio que eu quero ver? Tá lá embaixo, deve estar na caixa de correio. Vamos descer e vamos pegar. Mas, amor, calma, eu... Vamos pegar agora. Tá bom. Gente, meu Deus do céu. Dez mil reais. Tudo que eles compraram. Meu Deus. Gente, se o vídeo parar, vão... Correm pra parte dois, gente. Por favor. Então, vamos lá, gente. Continuar a nossa rotina. Mas se o vídeo parar, vão pra parte dois. Porque sempre que aparece esse relógio, o vídeo para. Do nada. Não sou eu que paro, gente. E, gente, eu acho que hoje eu vou jogar... Eu vou fazer vídeo de Roblox, tá? Não sei. Talvez saia... Talvez saia mais tarde no canal. Cadê o bueto? Calma, eu... Deve estar na caixa de correio, vem. Ai, meu Deus. Deve estar em algum desses. Ah, não. Quanto tempo você não olha a caixa de correio? É, eu não sei, não. Não tá aqui, não. Não tá aqui. Vamos entrar. É... Onde que tá esse negócio? Eu não sei. Deve estar em algum canto da casa. É... Realmente não sei, amor. Meu Deus do céu. Ai, não. Eu acho que eu joguei fora. Por que você jogou fora? Eu não sei. Mas tem aqui na revista, falando sobre esse concurso. Que concurso? Isso não é concurso. É pra ganhar na loteria. Desde quando é concurso, isso. Ai, amor. Eu já falei que eu não sei explicar. Eu, hein. Tudo bem. Eu vou pesquisar no site sobre isso. Segura aqui, a Júlia. Ai, meu Deus. Ai, gente. Pera aí. O negócio sempre sai daqui? Deixa eu ver. Nossa, amor. O que foi? É 300 milhões de reais. O que? Deixa eu ver isso. Nossa. Tá vendo que é um bom negócio? Mas você não tem chance de ganhar. Por que não? Por quê? Por quê? Não sei por quê. Mas realmente, amor. Muito dinheiro. Precisamos se inscrever agora. O que? Não. Por quê? Por quê, senhora? Mas é claro que não, amor. Claro que sim. Não, amor. Já tá ficando escuro. Gente, finge que passou já um tempo, né? Amor? O que foi? Tem certeza que você não vai querer se inscrever mesmo? Amor, já tá tarde. Só uma o quê? Umas oito horas. Ai, amor. Por favor, vamos se inscrever. Como que a gente vai pagar todas essas coisas? Ah, você pergunta pra mim. Isso, você que vai dar jeito. Eu não mandei você gastar tanto dinheiro assim. Mas eu te dei de aniversário. Ah, você me deu de aniversário pra eu pagar. Nossa, que presente ótimo, hein? Amei. Mas... 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 Mas eu não pensei nisso. Verdade, né? Como que se dá um presente que a pessoa mesma paga? Ai... Obrigada pelo presente que você não me deu. Ai, amor. Para de ser assim, vai. Para de ser assim. Você comprou uma máquina de ouro que não faz coisas nada a ver. Não dá nem pra escolher o que eu faço de ouro. O negócio foi sozinho. Mas essa máquina, ela é portada. Ela veio de Paris. Ela é muito cara e muito chique. Aqui. Aqui, um lápis pra você escrever. Muito chique isso. Pra que eu quero um lápis? Pra escrever. Vou fazer outra coisa muito melhor. Você vai ver. Aqui, um boneco. Pra que eu quero boneco? As crianças querem, mas eu não quero. Tudo bem. Vou tentar fazer outra coisa. Certeza que isso você quer. Amor. Desculpa. Eu me emprestei errado. Tudo bem. Vou fazer outra coisa. Que certeza que você quer. Aqui. Uma flor para outra flor. Não. Mas amor, você tá rejeitando uma flor. É. Uma flor de ouro. Aqui, um óculos de sol pra você. Ah, esse não é tão ruim. Eu gostei. Esse eu vou guardar. Viu? É ótimo esse negócio. Aqui, um chapéuzinho pra Julia. Amor, esse negócio é muito pesado. Isso é ouro, meu filho. Desculpa, desculpa. Vou fazer outra coisa. Uma banana. Não tem. Realmente não tem. Joga tudo isso fora. Não. Joga fora, vai. Para de jogar minhas coisas fora. Joga fora logo. Não consigo. Ah, pronto. Ok. Prontinho. Agora tá tudo certo. Amor. O que foi? Olha, eu vou te dar um presente muito bom. Aqui. Um livro de finanças. Pode ler à vontade, tá? Eu vou guardar o meu óculos. Quem já se viu gastar tanto dinheiro assim? Ai, meu Deus. E do nada, a casa faltou energia e tudo apagou. Gente, pera aí que eu tô apagando tudo. Amor. O que? O que é isso? Tudo se apagou. Por quê? Como assim por quê, amor? A gente tá sem energia agora. Meu Deus. Como que eu vou fazer a janta? Pelo fogão, não é? Fogão não precisa de energia. Você esqueceu que você comprou esse fogão elétrico, meu filho. Esse fogão precisa de energia. Hello. Ai, verdade, né? A gente vai ter que comer comida enlatada. Só que o pior é que não tem comida enlatada. Ai, meu Deus. O que foi? As crianças. Vamos pegar isso, vai. Pega uma vela. Tá, tá. Peguei. Ótimo. Pega outra ali, ó. Ok. Eu vou pegar a Júlia. A Júlia. Meu Deus. Ai, tá dormindo. Tadinha. Meu Deus. Vamos subir e pegar as crianças agora. Mas o que a gente vai comer? Será que você tá preocupando em comida agora? Sim. Meu Deus do céu. Bom, gente. Se esse vídeo parar, vamos pra parte 2, ok? Esse vídeo já tá bem grande, gente. Acabei de ver. Tem 30 e poucos minutos. Bom. Eu acho que vai parar agora, gente. Porque normalmente o vídeo para assim. Meu Deus. Tá faltando a energia. Vai, amor. Vai logo. Para de ser bocó. Muito bom. Vamos. Crianças. Ai. Oi, meus amores. Mamãe. Calma, filha. Calma, calma. Aqui. Eu trouxe luz. Ai. Mãe, o que aconteceu? Seu pai. Pergunta pro seu pai. Pai, o que aconteceu? É porque eu não paguei as contas de luz. E aí... A gente tá sem energia. Porque eu tava em uma partida muito boa. De jogo, sabia? Filho. O que foi? Tá preocupada em jogo? Sério? Sério, sério. É sério. Muito sério. Meu Deus. Mamãe. Calma, filha. Vem cá. Tá tudo certo. A gente pode... Não sei. Eu tô com medo. Mas, filha, não precisa ficar com medo. Precisa, sim. O monstro vai vir aqui. Vai matar a gente, mamãe. Ô, mãe. O que a gente vai comer? Eu tô morrendo de fome. Ai, mãe. Eu também tô com fome. Também tô com fome. Você não tem direito de falar nada. Também tô com fome, mamãe. Eu também. A gente pode pedir uma comida. O que vocês acham? Mas, mãe, a gente tá sem internet. Como que a gente vai pedir comida? Ai, meu Deus. Que tal a gente sair pra jantar? Ai, uma boa oportunidade pra gente sair. Pra jantar juntos no domingo. Que legal. Ai, eu não tô afim de sair. Mas vai. Então, vamos sair, gente. Deixem as velas aí. Porque depois a gente arruma tudo. Vai. Vamos lá. E vai. Deixa aí tudo. Eu tenho que descer pra pegar minhas carteiras. Vamos descer todo mundo, na verdade, né? Vocês vão pegar alguma coisa aqui em cima? Eu acho que não. Ótimo. Vamos, então. Ai, meu Deus. Ah, eu vou levar a minha madeira da Júlia pra ela poder beber lá. Deixa eu guardar aqui. Peraí, gente. Vamos. Gente, se o vídeo parar, vamos pra partidores. Que eles vão, agora, eles vão pra um restaurante comer, né? Porque eles não tem como fazer porque eu...